Quem nunca se sentiu um pouquinho hacker aí quando começou a usar Linux por usar o terminal, não é mesmo? Mas que tal deixar esse terminal um pouquinho mais bonito? Fala, pinguim e hacker Linux na área! O que? Você não é um pinguim e ainda não é inscrito aqui no canal? Então se inscreve agora para você receber toda vez uma notificação quando eu fizer um vídeo novo, uma review, uma dica aqui no canal. Então não deixa de se inscrever aí. Aproveita e segue o Hacking Linux também lá no Instagram. Estou sempre postando alguma coisa por lá. No Telegram, que tem um grupo de postagens. E tem também o Hacking Linux no Twitter. Então não deixa de seguir as redes sociais também. Quem nunca se sentiu um pouquinho hacker aí só por usar a telinha preta do Linux, não é mesmo? Chegou, pegava os comandos, começou a entender um pouquinho mais e colava ali. Caramba, que maneiro! Tem gente que até prefere fazer as coisas pelo terminal, mesmo tendo a disponibilidade ali pela interface gráfica. E tem algumas coisas que não tem como fugir, que é melhor mesmo fazer por terminal, que pela interface gráfica vai dar muito mais trabalho. Pelo terminal ali é mais simples às vezes. Mas o terminal Linux, como vem por padrão, ele é meio feinho às vezes. Isso é claro, de acordo com o tema de cada distribuição Linux. Cada uma vem com um tema, vem com um design e por aí vai. Mas se eu te disser, ou melhor, se eu te mostrar que tem como deixar ele um pouquinho mais bonito do que ele vem por padrão, ou bem mais bonito. Aí vai depender do seu gosto, de acordo com o que você vai colocar. Então, através desse vídeo eu vou te mostrar como customizar o seu terminal e deixar ele bem mais bonito do que ele vem por padrão. Então, me acompanhe aqui nessa dica, nesse tutorial. Bom, então eu abro o seu terminal, no meu caso aqui eu estou no Fedora, e vou dar um comando aqui, sudo dnf install zshell com zsh. Se você está no sistema base Ubuntu, é só trocar o dnf aí pelo apt, né? Aguardar a instalação. E pronto, após terminar a instalação, se você der o comando zsh, ele já vai entrar na zshell. Agora, vamos rodar um script para instalar o o mais zshell, para poder fazer a configuração de outros temas aqui no terminal. Após fazer a instalação, rodar esse script, que eu vou deixar na descrição do vídeo, dando o comando ls-la, a gente vai ver aqui alguns arquivos ocultos, e tem esse aqui, .zsh, né? R e C aqui, da zshell. E é ele que a gente tem que configurar para mudar o tema, é só dar um sudo nano. E aí, entrando nesse arquivo aqui, na oitava linha, né? Onde a gente pode ver aqui, zsh__teme, itahob russell, é só você trocar por qualquer tema que você escolher, e esses temas, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, levando aqui para essa página do GitHub, é só você pegar o nome aqui do tema e substituir lá. Tem esse aqui, a Gnostor, né? Muito legal. Deixa eu ver aqui algum outro. Tem a Apple também. Tem um blinks. Deixa eu testar esse blinks aqui. É só copiar esse blinks, eu vou lá no terminal, e aqui onde está Ruby Russell, pago, colo, aqui com o ctrl-shift-v, e eu dou um ctrl-o para salvar, enter, e ctrl-x para sair. Agora eu vou para o bash, vou digitar aqui bash, dá enter, e agora eu vou voltar para a Zshell aqui, dando o zsh__enter, e pronto. Está aqui o tema já instalado, o blinks. E aí, se você não quiser esse tema, tem diversos outros aqui, ó. Vamos dar mais uma olhada aqui. Vamos navegar aqui um pouquinho mais, ó. Tem esse clode aqui. Então, deixa eu voltar aqui. É só ir lá no arquivo, né. Fazer essa hrc. E eu vou trocar aqui o blinks pelo clode. De novo, ctrl-o para salvar, enter, e ctrl-x para sair. Pronto. Vou para o bash, volto para a Zshell, e está aqui o tema clode. É bem simplesinho esse, né. Bem básico. Dá para escolher mais alguns outros aqui. Vamos dar mais uma olhada aqui, para ver se tem algum melhor. Vamos lá. Tem vários outros aqui. É só você ir olhando aqui, vendo de acordo com o seu gosto, né. O que te interessar mais, para ver se algum te chama a atenção. Tem esse aqui do Gentoo, ó. Deixa eu mudar aqui para esse tema, para ver como é que esse tema Gentoo aqui, tirar o clode e colocar ele. Só colocar ele de novo, ctrl-o, enter, ctrl-x. Vai para o bash, enter, volta para o Zshell, e pronto. Está aqui o tema Gentoo. E assim a gente pode ir trocando o tema aqui, né, de acordo com o que a gente achar melhor. Mas eu acho que eu não vou ficar com esse tema, não. Deixa eu procurar algum outro melhor. Bom, tem esse tema aqui, com o nome diferente aqui, Gipson, Gipio, Gispio, sei lá. Deixa eu ver aqui, trocar. Beleza, de novo. Ctrl-o, enter, ctrl-x. Vou para o bash, volta aqui para a Zshell, e pronto. Está aqui o novo tema. Olha, deixa eu contar que eu gostei desse tema, hein. Acho que eu vou deixar ele. E para colocar aquele tema que eu estava usando lá no Ubuntu Bud, é esse aqui, é o Jonathan, né. É esse tema aqui que eu estava utilizando lá. Ele também é um tema bem bonito. E aí, se você quiser colocar a Zshell para iniciar automaticamente, ao invés, né, de toda vez iniciar com o bash, ter que colocar a Zshell aí, ZSH manualmente. É só vir aqui, né, no hamburguerzinho, no menu de hambúrguer, né, que é as configurações aqui do meu terminal. E aqui eu vou clicar no tema, vindo aqui em sem nome, eu posso renomear aqui, posso botar para o Raquelin, mudar aqui o nome e tal. E aqui em comando personalizado, eu posso marcar aqui, né, para ele executar um comando toda vez que iniciar o terminal. E eu coloco aqui, a Zshell, que eu usei a ZSH. E toda vez que eu iniciar o terminal, ele vai iniciar com as configurações que eu defini aqui, tamanho da fonte, tipo da fonte, opacidade ou não, e tudo mais. É só eu ir definindo aqui, e quando eu iniciar o terminal, ele vai escolher, que ele vai de acordo com o tema que eu escolher, entendeu? Eu vou ampliar aqui, como eu faço o tutorial sempre, né, eu vou ampliar aqui o tamanho da fonte, vou deixar configuradinho aqui, para quando eu iniciar o terminal, não precisar aumentar ele. E pronto, olha como ele já está mais bonito. Ele vai iniciar toda vez, com as configurações que eu defini por padrão ali. E aí eu já tenho um terminal Linux bem mais bonito do que eu tinha antes, né? Bom, esse aqui foi o vídeo de como deixar o seu terminal Linux mais bonito. Eu espero que tenha te ajudado a deixar aí um pouquinho mais do seu jeito. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva para receber dicas como essa e diversas outras. Deixe o seu comentário aí se te ajudou ou não. Eu leio todos os comentários, gosto muito aí de ler, de curtir, de comentar. Vejo você num próximo vídeo, e até a próxima!